Fala, beleza? Bom, dando sequência aqui, a gente precisa trabalhar algumas coisas na sua mentalidade como empresário. Se você tá começando agora no mercado, entenda, você tá montando uma empresa. E você que já tá no mercado e ainda não entendeu isso, vira a chave. Por quê? O que o empresário tem que ter na cabeça? Primeiro, a mentalidade do empresário tem que ser a mentalidade de investidor. Nenhum negócio funciona sem investimento. Não importa se você, mais na frente você vai entender isso, mas se você vai trabalhar com afiliação orgânica, de autoridade ou afiliação de investidor como árbitro. Você vai entender isso em conceitos de marketing com o Tiago Rubens. Mas, dando sequência, não importa qual tipo de afiliação você vai trabalhar, você tem que entender que acontece investimento. Você precisa colocar dinheiro para ganhar dinheiro. Essa é a mentalidade de qualquer empresário. Ah, Márcio, mas eu não tenho dinheiro. Cara, você não precisa ter uma fortuna, você não precisa ser milionário. Mas, vamos lá, acompanha comigo. Se hoje você fosse montar um negócio que você fosse vender água no sinal, beleza? Se você vai vender água no sinal, antes de vender água, você precisa comprar um engradado, certo? Precisa comprar lá um engradado de água, que vai vir com 12 águas. Você vai gastar, sei lá, vamos supor que você gaste 12 reais para comprar 12 águas. E quando você for vender, você vende a 2 reais cada água. Você vende 1 real a mais, você tem 100% de lucro em cima de cada água vendida. Você investe 12 para ganhar 24. Então, em qualquer negócio, independente se você vai vender água, ser afiliado, montar uma empresa de seguros, montar uma imobiliária, montar uma venda de chinelo, montar qualquer coisa, você tem que ter a mentalidade de investidor. Você tem que saber que entra dinheiro e sai dinheiro. Coloca dinheiro para ganhar mais dinheiro. Essa é a mentalidade que falta em muita gente que vai montar um negócio. As pessoas costumam achar que para ter um negócio é muito difícil, por exemplo. Mas vamos tentar entender uma outra coisa. Você que acha que ter um negócio é difícil, o melhor caminho é ter, talvez, estudo o suficiente para conseguir um bom emprego. Por exemplo, o que é a sua faculdade? A sua faculdade é um investimento. Você investe em educação para que no futuro você recupere esse investimento através de um emprego, um bom emprego, que vai te pagar bem, teoricamente, e vai fazer com que você recupere o investimento daquele curso para te dar uma vida melhor. Vamos colocar assim. Então, tudo, independente se você vai arrumar um emprego, se você vai montar um negócio, o que você vai fazer, você sempre investe antes e retira depois. Investe antes e retira depois. Essa precisa ser a tua mentalidade. Você vai investir para recuperar. Investir para recuperar. E você precisa ter a mentalidade de um empresário. O que o empresário precisa? O empresário precisa de um CNPJ. Tudo bem, você pode começar com o seu CPF, você pode começar do literalmente zero. Mas, no futuro próximo, você vai precisar ter um CNPJ para fazer, você vai entender daqui a pouco, com o Bruno Pacheco, o Mário Marçal, que vão falar para você sobre estrutura. Você vai precisar ter um CNPJ para conseguir movimentações financeiras maiores. Um CNPJ hoje no Brasil você consegue com um simples MEI. Hoje, pela internet, você tira um CNPJ. Você precisa ter a conta bancária da sua empresa. Você precisa de algumas coisas que você vai aprender nesse curso, mas que você já tem que começar a ter na sua mente. Você está montando um negócio. E os seus ganhos dentro desse mercado vão depender exclusivamente do seu esforço. Quanto mais esforço você fizer para aprender e aplicar, aprender e aplicar, não só aprender, mas aplicar, você vai retornar em ganhos monetários e ganhos para a sua vida como profissional de marketing digital ou marketing de afiliados. Quanto mais você estiver disposto a investir, quanto mais você estiver disposto a fazer, quanto mais você estiver disposto a aplicar, mais retorno você vai ter. Tudo vai depender da sua mentalidade. Por isso que esses primeiros módulos, essas primeiras aulas, você está fazendo você e eu. Porque você precisa ter a mentalidade mais apurada possível para conseguir vencer esse jogo e para conseguir fazer esse jogo virar para você. Então, agora, eu vou deixar você com uma das melhores equipes que o mercado digital brasileiro já viu. Eu vou deixar você com a equipe 7Play com Thiago Rubens, Brenda Teixeira, Bruno Pacheco, Mari Marçal e Anderson Costa. Todos especialistas absurdamente preparados para entregar para você o melhor conteúdo para que você evolua o seu negócio. Então, por enquanto, eu saio de cena e abro o palco para a minha equipe. Que Deus te ajude a fazer um melhor uso possível de todo o conhecimento que você vai receber aqui e que você tenha a mentalidade para aplicar da melhor forma possível e eu tenho certeza que você vai vencer esse jogo e eu te vejo na 7Play Experience. Então, você nos próximos módulos vai ficar com a equipe brilhante da 7Play. E é isso aí. A gente vai se falando. Bora pra cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.